Galo, Galo A verdade é que Com a lesão do Léo Logo aos 3 minutos E com o gol do Cruzeiro A gente saiu um pouco da partida Em duas primeiras bolas Que a gente marcando bem dentro do nosso campo Para contra-atacar E que a gente pegava essa bola A gente não conseguia Ter uma sequência que nos permitisse Levar o Cruzeiro para dentro do seu campo E nesse perde-ganho O Cruzeiro ocupou o nosso campo Até 20 e poucos minutos Com uma movimentação Pelo nosso lado esquerdo Que foi proporcionada pelo Iago Que percebeu o corredor O corredor lateral aberto E se desprendeu Duas ou três vezes Criando oportunidade de a gente chegar Dentro da área do Cruzeiro Fez com que o Cruzeiro andasse para trás Aí sim a gente retomou a confiança na partida As nossas ações Começaram a ser um pouco mais organizadas A gente entendeu que Tentar a saída pelo centro Não iria ser a melhor forma Da gente conseguir Gerar superioridade Porque o Cruzeiro justamente Se propõe Como foi o gol O primeiro gol Da partida Numa roubada de bola Pelo centro E contra-atacando pela beirada Até a entrada do Thiago Neves Dentro da área Que é uma característica muito forte Da equipe do Mano Fazer Quando a gente percebeu Que o lado Entrar pelo lado Para depois Tu ganhar o meio Era a melhor forma De a gente conseguir Atacar o Cruzeiro A gente voltou para o jogo Conseguimos a virada No primeiro Primeiro tempo Alguns ajustes De posicionamento Principalmente No que diz respeito Ao posicionamento Do Robinho Por vezes Com uma marcação Um pouco mais Aberta Tendo a referência Individual Do lateral direito E permitindo Que a bola rodasse Por trás Para que o Cruzeiro Girasse de um lado Para o outro Isso nos deu Mais consistência E um segundo tempo Que a gente Um 3x1 Mas poderia ter sido Até mais Porque tivemos Uma ou outra oportunidade Clara de gol Para definir a partida E o Bremer O Bremer Não é uma surpresa Para mim Talvez seja uma surpresa Para vocês Que uma das vantagens Do clube Ter toda A sua estrutura Do profissional As categorias Inferiores Todas No mesmo Local Permite que a gente Observe De muito perto Os jogadores Da base E a relação Com o Ricardo Que é o treinador Do sub-20 Principalmente Logo abaixo Do profissional Faz com que a gente Seja sempre atento Ao que acontece O Bremer Desde o primeiro momento Que teve comigo Em cima Treinando Os jogos Do sub-20 E até a Esclavação Quando a Chapecoense Já havia me mostrado Que poderia Substituir a altura Então eu não tive Receio nenhum De colocá-lo Como não foi Com a Chapecoense E agora Num clássico Porque sabia Que ele ia me dar Essa resposta Ou acreditava Confiava muito A gente perde o Léo E vai precisar Mais do zagueiro E essa vaga Do Bremer Sem dúvida Sem dúvida Roger Há 18 Precisamente Dias Atrás Que foi Depois daquela Derrota Contra o Atlético Paranense E há 11 Dias Atrás Depois daquele Jogo Contra O Esporte Você veio aqui Para entrevistas Coletivas Depois de dois Resultados Insatisfatórios Você é a cabeça Pensante De um trabalho Vamos dizer assim Por ser o Treinador É claro que ainda Tem a Diretoria Muitas contestações Enfim Mas Depois de uma Vitória grande Como essa Contra o Cruzeiro De virada O que você pode Falar de como É o seu trabalho Com relação A não se deixar Abater E reconstruir Vamos dizer assim Após resultados Insatisfatórios Algo que se torne Positivo Como se tornou Nesses últimos Cinco jogos Léo Eu tenho o maior Respeito pelo trabalho De vocês Mas Ontem à noite Em casa Foi a primeira vez Em seis meses Que eu liguei a televisão Que não fosse Para ver jogo Que está passando Na TV E às vezes Eu nem olho Porque o próximo Adversário A gente tem a análise E depois eu pego Não preciso ver os jogos Ao vivo Para ver Então Eu tenho o maior Respeito Que vocês São um canal De comunicação Entre o torcedor E o que acontece No dia do jogo Fundamentalmente Mas Se eu permitir Que o ambiente Externo Me influencie Para tomar As decisões Elas podem Ocorrer De forma certa Ou errada Mas se for Errada Eu vou errar Duas vezes Porque permitir Que o ambiente Influenciasse Nas minhas decisões Então se for Para errar Ou acertar Eu vou errar Com a minha cabeça Como você disse O comandante De uma comissão técnica E com a opinião Daqueles mais próximos Que estão No trabalho diário Eu não posso De forma alguma Permitir Que Algum comentário Ou alguma opinião Ou a opinião Do torcedor Que é apaixonado Influenciar No que eu vou fazer No meu dia a dia E nem nas tomadas As decisões Podia estar Tumultuado Mas paz interna Para trabalhar Eu sempre tive Por isso Da confiança De poder tomar As decisões adequadas Ô Roger A gente falava Muito aí Sobre elenco Do Atlético Muito elogiado E aí Um certo ponto A turma começou A questionar Se o elenco Era tudo isso mesmo Mas hoje Você terminou A partida Com o Alex Silva Da base O Bremer Que você colocou Não teve medo De colocar O Iago Grande partida O Gabriel Já todo mundo Conhecia um pouco Mais de tempo Muitos jogadores Revelados No Atlético Você acha Que o seu elenco Começa a ser montado Ser remontado No campeonato E com essas peças Que você já disse Da categoria de base E aí um time mais jovem Todo mundo pedia também Eu tenho Eu não tenho O meu elenco O meu time Não dá para dizer Que é um time de meninos Eu tenho ali Quando entra jogando Robinho Fred Elias Léo A nossa média Fica bastante alta Mas isso Se você tem um jogo Por semana Tranquilamente Você consegue descansar Esses jogadores Agora com uma sequência De sete ou oito jogos É muito difícil Essa nossa arrancada Novamente Tem uma ligação Muito grande Com o descanso Que os jogadores Tiveram Contra Quando a Chapecoense E com esses jogadores Jovens Que vem aparecendo O Atlético Faz um investimento Muito grande Na base E a gente vê Agora o campeão Da Copa do Brasil Nos oferecendo Um grande talento Novamente E tem mais Lá embaixo A gente tem que ter A paciência Por vezes Esperar o momento certo Para lançar Esses meninos Assim a gente vai Construindo É no meio Do caminho No meio Da turbulência Mas é assim Que se faz Grupos fortes Os jogadores Experientes São muito importantes Eu costumo dizer Que eles são Um guarda-chuva Desses meninos Mais jovens Que sobem E nos dão Uma resposta Já havia sido Assim na Copa do Chapecoense Muitos meninos Eu me recordo Acho que seis ou sete Acabaram o jogo Que venceram lá E hoje novamente Quatro ou cinco O Iago em um grande nível O Bremer novamente Em um grande nível O Alex Mas só puderam Só puderam atuar Seguros e tranquilos Porque ao lado dele Ao lado do Iago Tinha o Roger Ao lado do Ao lado Do Bremer Tinha o Gabriel Que mesmo jovem Tem uma experiência maior É assim que se faz É assim que se faz Grupo forte Roger Tem algo mais A se falar do Fred Um cara que Com um toque na bola Consegue finalizar O trabalho da equipe toda Até chegar A oportunidade do gol Ele é a última ponta Do nosso setor ofensivo Mas hoje E tem Constantemente Se sacrificado Em torno do coletivo Sabe que É importante Não só a parte Decisiva dele Como artilheiro Mas coletivamente Ele sabe o que precisa Eu preciso dele Sempre concentrado No jogo O Fred Ele paga Ele paga Em muitos jogos Pelo Pelo passado Que ele tem Como líder Dos times Em que jogava Sempre Foi muito visado Pela arbitragem Então No jogo passado De dez faldas Que foram em cima dele A metade não era dada E o que eu pedi O Fred hoje É que é importante A gente ter ele Em campo sempre Mas mais do que isso Que ele esteja Concentrado no jogo Que não permita Que por vezes A falta de critério Da arbitragem Possa deixá-lo ansioso Nervoso E a gente perde Perde o Fred E perde a tranquilidade Que ele pode dar Para o nosso time É o artilheiro O nosso artilheiro Deve ter 24 gols No ano Está em grande fase Hoje É claro que temos A técnica O Atlético É um time Muito bom Taticamente Taticamente Você comanda O time começou mal Inclusive deu aquela pinta De poder estar ali Cuidar bem Sobre 20 minutos Você colocou um jovem Para suprir a lesão Do Leonardo Silva A gente viu também Um time Muito raçudo Muito brigador Te pergunto Qual que é o percentual Ao lado da técnica Da tática Dessa garra do time Para superar o adversário Que é o maior adversário Que ele tem Num momento de dificuldade Como que ele começou Para mim Para mim A garra É o somatório Da tática Da técnica Do bom posicionamento Da concentração Tudo isso Tudo isso somado Dá garra Quando Quando a gente Consegue encaixar No adversário Se o Cruzeiro Tivesse liquidado A partir Até os 25 Diriam que a gente Não teve garra Que não teve vontade De vencer Já disse Para mim É muito simplista É muito simplista A gente analisar Por vontade Falta de vontade Garra Ou sem garra O futebol Tem outras matizes Tão mais importantes Do que O somatório Dessas funções Todas Quando esse conjunto Funciona bem Daí a gente vê Um time com garra Com intensidade E com jogo Como eu disse A sequência Por vezes Não permite A sequência Alucinada Que a gente tem De jogos na temporada Não permite Que tu seja intenso Os jogos todos Eu disse É humanamente Impossível Se conseguir Fazer 80 jogos Num ano Todos com o mesmo nível De intensidade De entrega Que bom Que a gente Está achando Outros jogadores Que podem Nos ajudar A ter esse equilíbrio E ter uma equipe Madura em campo E ao mesmo tempo Jovem Que possam dar A resposta técnica Que é o mais importante O Roger O Atlético Não perde As cinco partidas Quatro pelo brasileiro E uma pela Copa do Brasil Além dos resultados Que são muito importantes Visto que o torcedor Criticava bastante Perceber que o time Não vencia Mas além dos resultados Positivos O crescimento da equipe Te traz maior prazer Do que os resultados Ou acho que Vencer É o que importa Quando Quando Não se joga bem É preciso vencer Mas quando Você consegue O casamento Entre Produção E resultado É sempre melhor O mês de abril Foi um mês decisivo Que acumulou Os jogos Da Libertadores E as finais Do regional Foi o momento Que teve o casamento Perfeito Entre a resultado E a atuação O mês seguinte Descolou A gente por vezes Atuava bem Não vencia Mas Vencia Não atuando bem E agora Novamente Nesse mesmo A gente conseguiu O casamento Novamente Das duas questões Jogar bem E ter o resultado Isso é Pra mim Tem um fator Muito importante A questão De ter tido Uma semana aberta De poder Recuperar os jogadores Se a cada seis jogos Tu pudesse ter uma semana Assim Seria perfeito Mas Não dá Roger Você disse Sobre essa paz Que você tem Pra trabalhar Mas uma vitória Sobre o clássico Não dá pra tratar Como um resultado Com uma outra vitória Sobre qualquer outro time Eu queria que você falasse Dos efeitos Positivos Que você acha Que você tem No teu trabalho Com a vitória de hoje Por se tratar De um clássico Como eu disse Internamente Internamente A condução É a mesma Isso Não vai mudar A minha forma De trabalhar E nem os objetivos Que imediatamente A gente tem Externamente É visto Como um campeonato A parte Como Três pontos Sobre o tradicional Adversário Atuando muito bem E que gera Motivação E confiança Do torcedor A respeito Do que a gente Está fazendo Agora Claro que tem Um reflexo positivo Nos próximos jogos Porque Voltamos a vencer No brasileiro Enquanto o nosso Tradicional Adversário Isso gera Confiança Mas a confiança Tem que ter Mas sabendo Ter sempre os pés No chão Que a passos Pequenos Mas firmes Nós estamos Nos recuperando No brasileiro E isso vai gerar Ondas de confiança Em outras competições Também O Roger Você falou A respeito Do Iago Ter o Roger Ao lado dele O Bremer Teve o Gabriel Mas o quanto A atuação segura Desses jovens Que jogam E não comprometem E correspondem Você acha que também Tem de servir Por exemplo Para os mais velhos E eu gostaria Que você falasse Um pouco também Do Alex Silva Que voltou Foi muito criticado Por um passado Recente no clube Mas que vem Correspondendo Então Ao mesmo tempo Que os meninos Nos dão o retorno E isso anima a gente A gente tem que saber Que eles estão Em fase De amadurecimento Profissional O Iago Acho que tem 21 anos O Bremer Tem 20 anos O Gabriel Já deve ter Uma sequência De pelo menos 60 jogos Jogando Desde o ano passado E que O casamento Perfeito É esse É se ter Esses mais Experientes Como suporte Dos mais Dos mais Novos Porque assim Se consegue Render E claro Temos jogadores De alto nível Os meninos Que nos deram A resposta A gente sabe Que isso pressiona Também os jogadores Mais experientes Do grupo Mas não é Nenhum Nem outro É o casamento Dessas duas Variáveis Que faz um grupo Forte Os jovens Dando a sustentação Para os mais experientes E o Envia inversa Também Os mais experientes Sendo Como eu digo O guarda-sol Onde esses meninos Podem se desenvolver Por vezes A crítica Sendo absorvida Pelo mais velho Por vezes Com um puxão De orelha Por vezes Com um incentivo E o O Alex A questão Tudo é essa Se eu absorvo Se eu absorvo Esse passado Criticado Do Alex Talvez eu nem o traria Mas Eu não posso Olhar isso Eu posso olhar O que ele pode me dar E passar confiança Para o atleta Como ele tem O Alex No último jogo Ele distorceu o tornozelo Com 10 minutos de jogo Ficou até o final do jogo Ficou 15 dias parado E hoje Fez um jogo Em alto nível De novo Isso que é Bacana a gente ver Os jogadores Se dedicando Pela causa Pelo jogo Pelo campeonato Pela recuperação Do time Isso que é bom Roger Você acha que Aquela confusão Que teve ali No primeiro tempo Quando o Daronco Chamou o Vitor E também o Léo Para conversar Aquele empurra Empurra Aquilo meio que Acendeu um pouco mais O time do Atlético Para buscar ainda Ainda mais Essa vitória Mas a gente não estava A gente não tinha virado ali Não? Não? Pois é Parou ali Para chamar os dois O capitão de cada lado Para Para conversar E Para que o jogo Ficasse Só no No futebol Por vezes Isso pode Pode ser bom E pode ser ruim No nosso caso Acabou sendo bom Que a gente Já tive a condição De em algum momento Passar alguma instrução Ali mais Mais precisa Coisa que por vezes Tu não consegue Durante o calor do jogo E O bom foi a gente Ter virar Conseguido virar Virar antes do Intervalo E Que nos deu a tranquilidade De ir com mais calma Voltar para o segundo tempo Tchau